Se eu te deixo, sei que vai morrer Sem mim não tem mais uma noite Pra afagar os seus cabelos Pra tocar, beijar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor, igual ao meu Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar De ano inteiro Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor, igual ao meu Coração batendo forte no teu seio Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo inteiro Te amo Te amo inteiro Te amo inteiro Teiro